No primeiro programa, a Dada fala de como a gente se conheceu, de como o tênis entrou e principalmente de como o tênis ficou na vida dela. Já nesse segundo, ela vai falar um pouquinho de como ela tem vivido pós-aposentadoria e principalmente que tipo de legado o tênis deixou e vem trazendo para a vida dela no futuro. Essa base que eu acho que é a ideia do que a gente está tentando fazer, é a ideia do que eu estou tentando fazer. Exatamente por isso o nome é Na Quadra Comigo. Tudo aquilo que a gente aprende dentro da quadra, a gente vai carregar, a gente vai levar e a gente vai usar em todo e qualquer tipo de situação. Você na educação da sua filha, eu na educação das minhas filhas, na maneira como eu toco a minha academia, você como está dentro da sua quadra ou até mesmo a tranquilidade. Na primeira transmissão que eu tive, teve um atraso por causa de chuva e eu acho que se eu não tivesse assistido à tranquilidade, muita coisa teria dado errado porque a gente não sabia o que ia acontecer, a gente não tinha acesso à informação, o áudio estava vindo em árabe porque o torneio era no Marrocos e a gente simplesmente teve que dar um jeito de ter uma solução e eu acho que a tranquilidade que eu tive ali foi muito consequência da tranquilidade que eu tenho porque eu vivi dentro da quadra a minha vida inteira. Então eu acho que agora, na sequência aqui do que a gente está falando, é que tipo de legado ou que tipo de consequência o tênis deixou e causou na sua vida. Eu costumo dizer em entrevistas que eu faria tudo de novo. Eu não nasci para fazer outra coisa que não fosse estar no meio do tênis porque eu simplesmente amo isso aqui, eu adoro. O tênis me ensinou uma coisa muito legal que eu passei já para minha filha e que ela vê isso, que é o improviso. Às vezes as pessoas têm uma dificuldade muito grande quando as coisas não dão certo e improvisar. Às vezes fica muito tempo mal e eu aprendi, principalmente dentro da quadra, que o ponto acaba e ele acabou. A gente vira a página e vai para o próximo. Eu acho que eu tive essa capacidade de levar isso para fora da quadra para a minha vida e é uma coisa muito legal. E isso na televisão também é muito necessário. Eu acho que o improviso é o que a gente precisa fazer dentro de uma quadra de tênis. Então assim, eu sou muito espelho de tudo que eu fiz jogando e eu gosto disso, da maneira de tudo que eu aprendi aqui dentro. E eu faria tudo de novo, eu amo tênis, eu estou aqui no Rio Open, eu adoro isso. Eu posso ficar até duas horas da manhã assistindo o jogo de tênis. Eu não canso de ver. É, e numa hora de fazer uma conversa, na hora de uma entrevista, a gente está olhando o espaço que a gente está sentado dentro de uma quadra de tênis. Eu acho que a melhor definição para mim é que eu gosto do que o tênis fez comigo. Exatamente. Eu estou tentando, e a ideia disso aqui que a gente está fazendo, dessas gravações que a gente está fazendo, do conteúdo que eu estou tentando passar, é tentar mostrar o maior número de pessoas possível o quanto estar dentro de uma quadra é legal, o quanto pode fazer bem para a vida da pessoa. Sem dúvida. Na maneira, independente daquilo que ele faça, independente do trabalho, seja ele um médico, um engenheiro, um advogado, mas se ele conseguir entender um pouquinho da essência do que o esporte, do que o tênis pode proporcionar, ele seguramente vai ser uma pessoa melhor, um melhor profissional e vai conseguir levar isso para o resto da vida dele. E é exatamente isso que eu acho que a gente tem de vantagem das pessoas que não jogaram tênis até hoje. E o tênis, ele ensina muito, né, Silvio? Porque assim, você pode ir para muitos lados. Como aconteceu com a gente, eu joguei tênis profissional, você foi ser treinadora, eu fui ser treinadora depois também, né, eu trabalho num clube, a gente foi comentarista os dois. O mais difícil é o seu profissional, mas não é só o profissional, né? Exatamente. Tem pessoas que trabalham com tênis, são juízes de cadeira, juízes de linha, tem pegadores de bola que foram para Londres, brasileiros, né, no ATP Finals. Então, assim, o tênis, ele pode ir para muitos, ele permite muita coisa. E tem a outra parte dos nossos alunos, que são empresários, que faz bem para a saúde. E é um jogo que exige concentração, exige muita coisa. Por isso, quando você tem alguns alunos, eu acho que você tem também, que começam a jogar mais velho, se apaixonam pelo esporte. E a gente lá dos 5, 6 anos de idade, que já vive tudo isso, a gente já sabe de tudo isso. E a essência, a gente não perde esse amor. Acho que tudo que é relacionado a tênis, que eu faço, tem muito coração no meio. Quando eu joguei, quando eu trabalhei. E quando você faz as coisas com amor, com coração, e gosta do que você está fazendo, fica tudo mais fácil. E vai ser muito bem feito, né? Eu acho que para fechar, você conseguiria se imaginar hoje, sendo quem você é, se você não tivesse levado essa vida dentro da quadra, dentro do tênis? Não. Você não consegue ter ideia de quem você seria. Nem ideia do que eu gostaria de fazer. Se eu me perguntar mil vezes, as mil, eu queria jogar tênis. Faria algumas coisas diferentes, lógico, porque depois que a gente fica mais velho, a gente entende os erros que a gente cometeu. Mas eu acho que eu erraria tudo de novo, porque para mim não tem nada melhor do que isso. É, e até porque, baseado em tudo que você falou, você erraria tudo de novo. Mas vai ter outro jogo, né? Tem um outro set para jogar, tem outra partida para fazer. Semana que vem começa um torneio de novo, que você vai ter a chance de começar um jogo do zero a zero e, de repente, tentar botar o saque na quadra, em vez de tentar falsar o primeiro. O aprendizado eu acho que é uma coisa que a gente carrega para o resto da vida. E se você parar para pensar, os assuntos são muito parecidos, as cabeças são muito parecidas. Sim, sim, mas é muito parecido. O gosto é muito parecido e eu acho que a paixão é a mesma. E você aprende, né? Com a frustração você tem que aprender, você tem que levantar a cabeça no dia seguinte, levantar e tentar de novo. Eu acho que, para mim, são as duas maiores lições, né? Que, independente do tamanho da derrota, a frustração vai ter sempre no dia seguinte. E, independente do tamanho da vitória, você não pode deixar isso subir. Não tem jeito. São os dois lados. Tem que ter um equilíbrio, né? O equilíbrio, exatamente, da frustração para não te jogar no chão e da vitória para não te jogar no céu. Você tem que estar no meio termo dos dois para saber que você simplesmente está naquele momento, que foi um momento que, de repente, você foi melhor que alguém. Mas, no dia seguinte, você pode tomar um pau de uma pessoa que você nem imagina. Ou como você pode, né? Perder no Qualify, que é uma coisa que acontece. E, semana passada, em Buenos Aires, o cara tomou um pau no Qualy e foi para a final. Ou seja, mesmo com a derrota, você consegue dar uma volta por cima. É, pensar que sempre você tem uma chance, né? Você não pode baixar a cabeça. O tênis ensina muita coisa. Nadar, foi um enorme prazer ter você aqui. Muito obrigado e eu acho que a gente só vai querer se encontrar cada vez mais na quadra, no torneio. Porque eu acho que é isso que faz com que a gente tenha cada vez mais vontade de ficar por perto, porque as pessoas acham que pensam parecido, né? Querem ter as mesmas coisas e pensam muito parecido. Sem dúvida. Obrigada, Silvio. Adorei participar e quando quiser falar de tênis, estou pronto. Tchau. 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 Tchau.